Oi meninas, menina, tô aqui na rua, tô indo pra casa, já saí do trabalho Oi Lulu, ó, tive que levar a Lulu, gente, porque a Lorena foi pra o sítio Gente, passei ali, eu tô levando aqui umas coisas, cheguei em casa, vou mostrar pra vocês Aqui uma escrita me deu, vou mostrar tudo pra vocês Lulu tá me ajudando Ó, essa aquela tá muito mudo To the city streets, we began to feel the fire We rise like tall buildings As the chemicals, they take us higher The night's young, and it's just begun As she puts her hand in my eye Meninas, eu vou explicar a vocês É, o motivo do sumiço, né, aí no canal Esse monte de dias sem gravar, gente, mas É porque eu tava com muitas coisas, sabe gente, não tava dando conta de eu gravar Mas eu vou explicar bem direitinho pra vocês ficarem entendendo Muitas pessoas me procuraram Que estavam preocupadas por causa que eu não tava postando vídeo Eu fico tão agradecida, sabe, sabe gente, tão agradecida As pessoas se preocupam comigo, as meninas que tão aí no meu canal Sempre me fortalecendo, sabe E é muito importante isso pra mim Quando as pessoas me procuram Eu tô preocupada porque você não tá gravando O que que aconteceu, sabe Isso é muito importante pra gente, sabe Quando uma pessoa se preocupa com a outra Preocupação assim boa, gente, né Que foi, mãe Gente, ela tá numa felicidade grande, viu Quando ela ganha alguma coisa, ela fica muito feliz Né, mãe Mesmo não sendo um aniversário Mesmo não sendo um aniversário, ela tá falando Mas ela fica feliz, né Vamos pra casa, já estamos aqui, gente Pra rua de casa Não sei se Não sei se os meninos chegaram Acredito que não O portão aqui tá fechado Mas já faz um pedacinho aqui Ela mandou mensagem Chegou, não, não? Não Eu tenho deixado a janela aberta Tá fechado? Menina, chegou, não Acho que é porque Ela saiu do lugar Não, não sei se o meu lugar Conseguiu Achar, né A casa Não sei se ele conseguiu Achar a casa, meninas Tô aqui me abaixando Pra pegar as coisas Ai, que calor, Jesus Não, gente Essa é a farda lá do meu trabalho Ó, deixa eu ver Vou achar pra vocês É Tempero Arretado Segura, mãe Segura essa cola Uma farda Uma farda bem bonita Preta com amarelo Eita, o Alexandre deixou Gente, eu brigo tanto com o Alexandre Ele deixou Ele deixou as vasilhas do café aqui na mesa Do cada caramba nele E hoje ele já levou o caramba Olha só Eu brigo Diga se não é pra me brigar Ó Ele faz isso Porque eu digo Mesmo ele Você faz isso Que é pra me chatear Ele fica Ainda rindo Tá olhando? Gente, eu vou mostrar Ó, eu trouxe bastante coisa lá do restaurante E vou mostrar também É, a sacola Ora, a sacola É, a sacola com as coisas Que a menina me deu Eu trouxe muita coisa, ó Eu trouxe Purê Tem feijão Salada Um bastante coisa aqui, ó Aqui tem feijão Aqui tem salada Gente, salada é uma delícia Com manga Ai, eu vou até pegar Espressinhas de manga Tem que mamãe vai mostrar Olha o Lu, gente Feliz dada Gente, é manga Uma delícia Lulu Traga as coisas pra aqui Pra não mostrar, gente Vou mostrar as coisinhas aqui A vocês Meninas Vou mostrar aqui a vocês As coisas, gente Ó Eu vou levar as primeiras aqui Você faz aí, mãe Calma Deixa o celular Não cai aqui Gente, eu tô com morrendo de calor Meninas Quem mandou essas coisas pra nós Pra nós, não Pra Lulu Foi Sabrina Ela me segue Ela falou comigo Ontem no Instagram Ela falou que Eu gostava Demais Do meu Do meu conteúdo Eu gostava muito Da minha família De mim E eu fiquei muito feliz Em ouvir ela falando isso Ela daqui de ir e ser E ela perguntou Se eu aceitaria Ela me dar umas roupas Pra Lulu Da filha dela Ó o cheirinho Gente Da roupa Um cheirinho bom De amaciante Gente, eu apetei Que a Alexan tava ligando Já já fala com ele Eu falei assim Peraí, mamãe Eu falei ela Que eu aceitaria sim, gente Ó Qualquer pessoa Que vinha me dar alguma coisa Eu aceito sim Eu não tenho um besteira Não tem Faz Olha ali Eu não tenho um besteira Com isso Então qualquer pessoa Que venha me dar alguma coisa Eu aceito É Lola que chegou Aceito de todo o coração E eu fico muito feliz Sabendo Por você É Alexan ligando de novo Por você É Dar essas coisas Pra Lulu E eu vou mostrar aqui Pra vocês Gente, olha só Que cegou A minha vovó Os dentes do meu bebê Tá aquecendo Meu filho É vovó Gente Tá com a boca cheia de dentes Já coisou três dentes Os dois de cima De uma vez E as presas não Não, a Daena Sem dúvida As presas não nascem agora não E tem um E o dentinho embaixo também Apontou um E agora Eu tô apurmar, vovó Porque agora eu vou me ver comendo Agora tem Dentinho aqui Meu filho Ó Vovó tava saudade Aqui meu filho Noa Ali, olha Vovó tava saudade Do meu filho Luísa Não tira a atenção dele não Que é pra ele Falar com a gente Não, não cai bola não Para com isso Uma barita Com tanta saudade Desse menino Vamos Então Bota ele aí no chão Vamos mostrar aí Vou Gente, eu vou mostrar aqui as roupas Para Bota ele no chão aí Vou mostrar as roupas Não vou mostrar Vai minha filha Não vou mostrar tudo Porque senão o vídeo vai ficar bem grandando Mas eu vou mostrar Aqui um Algumas Deixa a minha filha Sentado Olha só Olha só Olha o Lu Uma calça comprida Você tava precisando Dindo E ela tem dois Luísa Com a calça comprida Desculpa O que eu fiz Tava com a calça comprida E tava perdida Eu cortei até pra fazer o chão Olha só Uma calça comprida Pela ir pro colégio Oi, meu amor Tem muita roupa Muita roupa mesmo Um casaco Um casaco Olha só Um casaco aqui O da gatinha Olha só A gatinha aqui É É Um vestidinho Gente Olha O que é a mão dessa bonequinha O que é a mão dessa bonequinha Tá vendo Peraí, Lorena Tô gravando Peraí Outro casaco Gente, ela adivinhou Porque a Lulu tava Ela não vai pra escola Com uns casaco Desse Ela tinha ganhado Tô vendo Ela tinha ganhado uns aqui Quando a gente chegou Mas já tá Praticamente tudo perdido Tem outro Olha esse aqui Outro Gente, tem muita roupinha Muita roupinha Olha isso daqui Olha o shopping Oi, meu filho Olha É, mamãe É, não É pra titia, meu filho Olha, gente Tem muita roupinha Muita roupinha mesmo E olha Essas que eu tô mostrando É só de uma sacola Olha, o Dara Como é o nome desse O boneco desse O unicórnio Eita Lorena Bota aí Bota aí Bota a roupa aqui Bota Separa as manguinhas Que tá na verdade Pra não comer Ó Vestidinho Uma sainha Quer dizer Gente, é muita roupa Muita roupa mesmo Olha só Olha só Esse vestidinho Escuta, vózinha Eu achei lindo esse vestido Olha Separa aí as mangas pra ele comer Gente, vem manga na verdura Aí a gente vai passar Tá noa Olha, vózinha Olha, vózinha Olha, vózinha Oi, vózinha Vestidinho com branca Aquela saia Conjunta Dessa blusatinha Aquela saia Conjunta Quase com raiz É, o conjuntinho Que lindo Tá fofinho Olha Quer ver? Gente, já, já Ela vai vestir aí Passa a semana Toda vez vestindo Todas as roupas De instante a instante Ela inventa um banho e veste De instante a instante Ela vai vestir uma roupa Ela tá uma banho Primeira Olha Gente, eu vou mostrar tudinho Tudinho a vocês Mas bem ligeiro Não, o vídeo fica bem grandão Tem muita roupa ainda Muita roupa Olha que coisa mais linda Vem um tênis Olha só Uma bota Lindo, lindo, lindo É não, Lulu Mas não desce, Lorena? Aos está Aos está Luiz, depois você quer uma bota Vai pro colégio Olha esse aqui Que coisa linda Ó Ele ainda é grande pra Lulu Mas vai ficar guardado Olha Lulu Olha gente Tá vendo, ó Acabou Olha que coisa linda Olha Lulu Lindo, linda Acabou? Pronto gente Foram as coisinhas Que Sabrina Mandou pra Lulu Lulu Olha É Lulu Encheu, viu Com um monte de coisa E eu só tenho a agradecer Tá gente Lulu já tava nuazinha de roupa Nuazinha de roupa Mas graças a Deus Ela mandou bastante roupa Muita roupa mesmo Meninas Faça aí Lulu Pra trás Eu não dei isso aqui Ela ainda ia vestir roupa hoje Num calor Num calorzão Meu amor Gente Ela vai passar a semana todinha Vestindo Escolhendo um look Pra vestir, né Passou batom Maquiou Foi Mas ficou bonito Vira aí de coxa Olha aí Gente Como ficou linda, né Meninas Olha só Vou apanhar aqui Essas calcinhas de Lulu Eu tive que colocar Nesse cano Porque, gente Como é Pra colocar ali Eu ontem tava com bastante roupa ali E não coube E também elas ficam caindo Devido a não ter o pegador Aí eu coloco assim no cano Encheu bem rápido Aí eu vou apanhar elas E vou apanhar aquelas roupinhas ali também Música 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 Então, ela só põe aqui as roupas, né? Deixa eu falar, o Alex não conseguiu, ó consertar, eu cheguei do trabalho, ele consertou, gente porque quebrou aqui aí ele tem esse bichinho de outra luminária que o prêmio dele deu, aí ele botou aí aqui quebrou aquele ferrinho que enverga pra lá e pra cá, quebrou aí ele colocou um parafuso só que ele não vai ficar ele só movimenta assim, ó mas não enverga pra baixo nem pra cima por causa que é parafuso aí, gente eu vou precisar de comprar, vou comprar um suporte que é tipo um borboleta que você pode colocar aqui e eu colocar o que é um ferrinho assim de borracha borracha com ferro e vou conseguir tipo assim, gravar no no fogão quando eu estiver fazendo comida porque eu boto eu envergo o suporte esse aqui não tá mais envergando por causa que teve que colocar esse parafuso é um dos motivos, né que eu não tava gravando não tava conseguindo retar todo, gente porque ficou um pouco impenso não tava colocando direito pra vocês gente é alguns motivos teve um foi o celular o celular não o suporte ter quebrado então eu tava improvisando gambiarra botando em cima de travesseiro um monte de coisa, gente e o celular só caindo eu vi a hora quebrar meu celular então eu resolvi não fazer não me arriscar pra ele não quebrasse, né gente, foi baixo e atrasão aí, meninas eu disse eu não vou mais inventar coisa que não pra depois meu celular quebrar e eu ficar sem celular que eu ainda tô pagando ele, né esse foi um dos motivos o outro porque eu chego já bem tarde, né lá do trabalho então, gente o tempo é pouco pra mim quando eu chegar a gravar é editar e postar no mesmo dia fica muito imprensado pra mim dá certo pra mim gravar e postar só no outro dia só que assim, gente às vezes eu chego, né cansada às vezes eu me deito vou descansar um pouco porque as pernas doem né eu fico com as pernas doem, né fica muito tempo e é isso, né esses foram os motivos de eu não estar gravando pra vocês mas graças a Deus eu voltei, né voltei vou tentar me como se diz me organizar aqui e tentar colocar mais vídeo aí pra vocês pra que o canal não fique sem vídeo porque já faz o que? um boate tanto dia que eu tô sem gravar, né mas agora se Deus quiser vou me organizar e colocar vídeo no dia no dia que eu gravar se não der pra me colocar no mesmo dia eu coloco no outro dia é dito, né porque fica muito imprensado porque vocês sabem que o YouTube ele quer que a gente deixe o vídeo aí mais ou menos umas quatro horas pra que eles eles reconheçam o vídeo o vídeo que a gente ter gravado eles reconheçam aquele vídeo eles é tipo eu não sei se é eles mesmo que que dá uma olhada eu não sei se é os robôs lá eu sei que eles o certo é a gente deixar mais ou menos umas quatro horas o vídeo lá aí no YouTube pra depois liberar gente e eu vejo que quando eu gravo que eu posto rapidinho o vídeo não tá não dá tão bom sabe quando eu deixo passar quatro horas ou até mais tempo muito e muitas vezes eu editava de um dia pro outro programava né de um dia pro outro e dava bastante bom mas enfim né meus amores eu vou hoje eu cheguei cheguei cansada cheguei cheguei com as pernas doentes cheguei né mas eu tô gravando pra vocês porque eu não posso ficar sem meus sem meus vídeos porque qualquer dinheirinho que cai aqui gente me serve muito me serve bastante né e é isso né meninas é tentar se organizar pra colocar mas irei pra vocês parar de gravar eu não vou parar jamais vou parar não as meninas estavam tudo preocupadas a Rose me deram triste o que que tá acontecendo tá gente gente também esses dias eu tive também umas ansiedadezinhas sabe as vezes também eu chegava é e me impedia também de gravar sabe aquele desana aquele sabe pra não gravar mas se der vai dar tudo certo a gente vai colocar mais ide pra vocês tá bom tchau 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto